O deputado Capitão Wagner apresentou o projeto de indicação aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará chamado Programa de Recompensa Cidadã. Deputado, que projeto é esse? É um projeto que repercutiu positivamente aqui na casa e também na imprensa. É um projeto que trata da recompensa ao cidadão que fornecer informações em relação ao crime de corrupção. Se por acaso o Prefeitura, Estado ou a União tiver algum desvio de recursos públicos, que algum cidadão conseguir trazer uma informação que venha a gerar o retorno desse dinheiro, a reposição desse dinheiro para a Prefeitura, Estado ou União, o cidadão que deu essa informação vai ser beneficiado com a recompensa de pelo menos 5% desse valor. Na verdade é um ganho muito grande para o ente público. O ente público tinha perdido 100% daquele recurso. Se o recurso retorna, ele recupera 95% e pelo menos 5% é repassado para o denunciante. O objetivo maior desse projeto é incentivar o cidadão a participar dessa fiscalização, que além dos deputados, vereadores, o povo também tem que ajudar na questão da fiscalização dos recursos públicos. Existem mecanismos para isso, existem os portais de transparência do município, do Estado, da União, que podem ser utilizados como mecanismo para fiscalizar. Existem vários outros mecanismos que podem ser utilizados como a própria internet para fiscalizar empresas, a descoberta de empresa fantasma, de algum contrato que tenha algum desvio. E eu acho que o cidadão que passar, e alguns já fazem isso, que passar a fazer isso, ele vai ter como motivação essa recompensa pecuniária. Alguns Estados têm projetos semelhantes, têm leis que já funcionam nesse sentido. O Rio de Janeiro concede pagamento de recompensa para quem denuncia um traficante, um assaltante, um chefe de quadrilha. E o nosso projeto é um pouco mais amplo. Além do traficante, do assaltante, do criminoso padrão, um crime da corrupção, vai ser também investigado e vai ser beneficiado para o cidadão que der essa indicação, que apontar essa pessoa envolvida com esse crime. Parece que está favorável aqui do plenado da casa, e se o Camilo realmente sancioná-lo, será uma boa para o Estado, né deputado? Eu acho que na Assembleia a gente não vai ter nenhuma dificuldade para aprovar esse projeto. Logicamente que depende da aceitação do governador. Se o governador não aceitar, o projeto não anda, mas é um projeto importante. Se o governador tiver interesse realmente em combater a corrupção, tenho certeza que ele vai colocar em prática.